Quando eu chego do forró Sou bem muito resolvido As meninas ficam doidas pra fazer amor comigo Sou vaqueiro, capa louca, gosto de dançar forró Tão pegada diferente, gosto de arrochar o dó Quando eu chego do forró Sou bem muito resolvido As meninas ficam doidas pra fazer amor comigo Sou vaqueiro, capa louca, gosto de dançar forró Tão pegada diferente, gosto de arrochar o dó Toca, toca pisadinha pro vaqueiro Eu já tô melhor do que dinheiro Toca pisadinha diferente O vaqueiro atachado Ele tá botando 10 Toca, toca pisadinha pro vaqueiro Eu já tô melhor do que dinheiro Toca pisadinha diferente O vaqueiro atachado Ele tá botando 10 Quando eu chego do forró Sou bem muito recebido As meninas ficam doidas pra fazer amor comigo Sou vaqueiro, capa louca, gosto de dançar forró Tão pegada diferente, gosto de arrochar o dó Quando eu chego do forró Sou bem muito recebido As meninas ficam doidas pra fazer amor comigo Sou vaqueiro, capa louca, gosto de dançar forró Tão pegada diferente, gosto de arrochar o dó Toca, toca pisadinha pro vaqueiro Eu já tô melhor do que dinheiro Toca pisadinha diferente O vaqueiro atachado Ele tá botando 10 Toca, toca pisadinha pro vaqueiro Eu já tô melhor do que dinheiro Toca pisadinha diferente Gente, o vaqueiro atachado Ele tá botando 10 Segura, menina Música nova e Sucesso na Sombra Oliveira Pisadinha pro vaqueiro E aí, menino Atualizou geral, hein, pai? Escute Maldita Ai que eu conhecia danada Naquela madrugada Conversamos no carro Partimos no matel E lá ela me levou ao céu E vi aquele velho ditado Quem vê cara, não vê coração Agora foi que caiu a picha Depois que eu dei de cara no chão Não era paixão Era só transa debaixo do cobertor Não era paixão Muito menos amor Era só transa debaixo do cobertor Não era paixão Muito menos amor Era só transa debaixo do cobertor Estúdio de beleza Estúdio de beleza Conversamos no carro Conversamos no carro Partimos no motel E lá ela me levou ao céu E vi aquele velho ditado Quem vê cara, não vê coração Agora foi que caiu a picha Depois que eu dei de cara no chão Não era paixão Muito menos amor Era só transa debaixo do cobertor Não era paixão Não era paixão Não era paixão Muito menos amor Era só transa debaixo do cobertor Sucesso do Henrique Freitas Sandro Oliveira, hein? Atualizou! Ela me chamou e falou que gostou E quer mais de novo Eu falei calma amor Espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou Ficou e gostou Repolou pro chefe E me chamou de amor Sentou e gostou Ficou e gostou Chamando de amor Oi, senta, senta, senta Oi, senta, senta, senta Sei que vai, senta, senta Eu sei que gosta Eu sento, senta Ah, tu sabe aonde? Senta, senta, sei que vai Senta, senta, eu sei que gosta Oi, senta, vai, gostosa Sentou e gostou Ficou e gostou Repolou pro chefe E me chamou de amor E ela sentou e gostou Ficou e gostou Chamando de amor O som dos seus paradões Baixão em primeiro Sandra Oliveira Escute E ela me chamou E falou que gostou E quer mais de novo Eu falei calma amor Espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou Ficou e gostou Revolou pro chefe E me chamou de amor Sentou e gostou Ficou e gostou Chamando de amor Oi, senta, senta Eu sei que vai Senta, senta Eu sei que gosta Senta, senta Vai, gostosa Senta, senta Eu sei que vai Senta, senta Eu sei que gosta Senta, senta Vai, gostosa Ficou e gostou Revolou pro chefe E me chamou de amor E ela sentou e gostou Ficou e gostou, chamando de amor E olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, espanjado sedução Desceu da sua evoque pra curtir o faredão E olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, espanjado sedução Desceu da sua evoque pra curtir o faredão Ela bate o bumbum no faredão Ela bate o bumbum no faredão Ela bate o bumbum no faredão Descendo, descendo e rebolando até o chão Ela bate o bumbum no faredão Ela bate o bumbum no faredão Ela bate o bumbum no faredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Meu louco, tua moral, Ares Júnior Beijo grande, tamo junto Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na vavela E olha ela, esbanjando sedução Desceu da sua evoque pra curtir o paredão Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na vavela E olha ela, esbanjando sedução Desceu da sua evoque pra curtir o paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Mas chega agora na sua música, porto com o Sandra Oliveira Chama, Pizeu Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E o que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Debaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer Quando a média bateu E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata minha sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a média bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata minha sede Sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E o que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Debaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer Não vai saber o que fazer Quando a média bateu E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata minha sede Sede que é de nós Depois que foi uma vez A cocota viciou Disse que é outro mundo Até o marido largou Na gamada, nas maloca Dei um papo nas amigas Vai pra onde, bebê? Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero é putaria Lá só começa de noite E só termina de dia Pau na tchega, na tchequinha Bota tudo na novinha Pau na tchega, na tchequinha Bota tudo na novinha Bora Na novinha Bora Bota tudo na novinha Estúdio de Veneza Na Letícia Calisto Minha termotologista Paula Tassiana Depois que foi uma vez A cocota viciou Disse que é outro mundo Até o marido largou Na gamada, nas maloca Dei um papo nas amigas Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero é putaria Lá só começa de noite E só termina de dia Pau na tchega, na tchequinha Boca tudo na novinha Pau na tchega, na tchequinha Boca tudo na novinha E nada novinha E nada novinha Nada novinha É ficar a cada minha Meus parceiros Caio e Juliana Vem, vem Vem, vem, vem Eu te amava, não posso negar Também sofria, não posso mentir Agora sou eu que não te quero mais aqui Aprendi a viver sem você Super a emoção que eu tinha Agora tô livre E solteira na picha Se conforme eu não vou voltar Agora tu vai ver o que é sofrer Vou te ensinar como se bota pra fuder Eu desço empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho E quebro na boquinha Eu levo o dedo Desço empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho E quebro na boquinha Eu levo o dedo Se eu me invocar Eu desço empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho E quebro na boquinha Eu levo o dedo Desço empinando a bunda Eu subo com a mão no cabelo Quero de ladinho e quero Dar uma boquinha, eu levo você Eu te amava, não posso chegar Também sofria, não posso sentir Agora sou eu que não te quero mais aqui Aprendi a viver sem você Superei a emoção que eu tinha Agora sou livre e solteira na picha Se conforma eu não vou voltar Agora tu vai ver o que é sofrer Vou te ensinar como se mata pra fuder Eu desço empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quero de ladinho e quero Dar uma boquinha, eu levo você Desço empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quero de ladinho e quero Dar uma boquinha, eu levo você Se eu me enrolar Eu desço empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quero de ladinho e quero Dar uma boquinha, eu levo você Desço empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quero de ladinho e quero Dar uma boquinha, eu levo você Baixe o repertório modelo Sandra Oliveira Na sua música A cantora que você respeita Alô? Tudo bem? Sou eu Sandra Oliveira Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com boy de AZ Eu gosto até desse louco Mas tá brincando comigo Ele rebola gostoso Só que já deu pra você Oi Te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contadinho Te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contadinho Quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar Senta, senta E quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar Oi Sandra Oliveira Pressão, som dos seus paradões A pessoa que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com boy de AZ Eu gosto até desse doido Mas tá brincando comigo Ele rebola gostoso Só que já deu pra você Oi Te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contadinho Te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contadinho E quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar Senta, senta Eu tô sentando em outro lugar Você tá com ela, né? Só pra me esquecer Será que ela sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade Pede pra anotar Me disseram o tempo desfaço Quem mandou você brincar Quem mandou me deixar Quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que perto sabe valorizar Mas o ditado é certo Depois que perto sabe valorizar É verdade O ditado é certo O ditado é certo O ditado é certo Depois que perto sabe valorizar Mas o ditado é certo O ditado é certo Depois que perto sabe valorizar Que você liga pra anotar Que você ligar pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade Pede pra anotar Me disseram o tempo desfaço Quem mandou me deixar Quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que perto sabe valorizar Mas o ditado é certo Depois que perto sabe valorizar Sandra Oliveira Ah, 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 ah O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria que vem de lá Me lembra teu rosto, teu jeito e teu olhar Quando estou em teus braços, teu calor Eu quero se envolve com teu amor Me fazer um mundo diferente ao meu redor Preciso de você pra esta canção Preciso de você pro meu coração Sinto feliz quando estou ao seu lado Só você me transite, amor e paz Segura essa amizade e muito mais Descobri um amor que não encontrei jamais Não, eu não encontrei, não encontrei jamais Não, eu não encontrei, não encontrei jamais O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria que vem de lá Me lembra teu rosto, teu jeito e teu olhar Quando estou em teus braços, teu calor Me aquece e me envolve com teu amor Me fazer um mundo diferente ao meu redor Preciso de você pra esta canção Preciso de você pro meu coração Sinto feliz quando estou em teus braços, teu amor e meu redor Só você me transite, amor e paz Segura essa amizade e muito mais Descobri um amor que não encontrei jamais Não, eu não encontrei, eu não encontrei jamais Não, eu não encontrei, não encontrei jamais Não, eu não encontrei jamais Não, eu não encontrei, não encontrei jamais Ah, 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 ah Ah, 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 ah Isso é a Sandra Oliveira Fazendo o melhor do forró das antigas Vem menino sem juízo No calor do meu carinho, vem amar também Vem beijar na minha boca E provar esse gostinho que ninguém mais tem Vem acham, pegar comigo A balança, se eu for na minha safó E pra onde quer que eu vá Não esqueça, meu amor, que você não está só E pra onde quer que eu vá Não esqueça, meu amor, que você não está só Lembro das tuas loucuras Quando foi embora e eu fui atrás Revelei todos os anos Só não tive culpa, se chamei demais Só depois de tanto tempo, passei sofrimento Encontrei a paz E espero que você recebeu E reconheceu que se me não vive mais Estou querendo o teu amor, meu bem Não quero nem saber o que eu passei Que eu sofri por você Estou querendo ter você aqui Vem menino sem juízo Você também quer Estou querendo o teu amor, meu bem Não quero nem saber o que eu passei Que eu sofri por você Estou querendo ter você aqui Vem menino sem juízo Você também quer Sucesso de ontem, de hoje e de sempre Vem! Simbora, Grigora Silva! Vamos amar na praia! Sucesso forró das antigas! Eita, forrozão! Uh! Meu amor Não me deixa aqui Por favor Volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Fica perto de você Fica perto de você Que eu sonho em ser feliz E dos meus sonhos eu só vejo você Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia Na areia É tão linda com você Toda lua Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia Do mar Do mar É tão linda com você Toda lua Saiba que eu sempre quis Fica perto de você Fica perto de você Toda a lua na praia, nós dois, sobre o claro das estrelas e da lua, na areia, no mar, é tão linda com você. Toda a lua na praia, nós dois. Quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer. Nem ao mesmo eu sei porquê, explicar essa paixão. Não sei dizer onde tudo começou, nosso prazo de amor, só sei que aconteceu. Quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer. Nem ao mesmo eu sei porquê, explicar essa paixão. Não sei dizer onde tudo começou, nosso prazo de amor, só sei que aconteceu. E quando estou em algum lugar, não posso ficar com você. Tudo eu faço pra me controlar, vou enlouquecer. Fico esperando você pra olhar, chamar pra fugir com você. Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Pra outro lugar, pra gente brincar de viver. Quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer. Nem ao mesmo eu sei porquê, nem ao mesmo eu sei porquê, isso lhe carece a paixão. Eu não sei dizer onde tudo começou, nosso prazo de amor, só sei que aconteceu. Quando estou em algum lugar, não posso ficar com você. Tudo que eu faço pra me controlar, vou enlouquecer. Fico esperando você melhor, chamar pra fugir com você. Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Pra outro lugar, pra gente brincar de viver. LR Estúdio, Silvix, Ronaldo Filmagens, Rádio 98, aqui. Oh, com a razão! É muito mais! O fazendeiro tá de parabéns. Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada. O fazendeiro tá de parabéns. Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada. Tem lua cheia, tem chapéu, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada. Tem dois assuntos, sacimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada. Tem dois assuntos, sacimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada. O fazendeiro tá de parabéns. Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada. O fazendeiro tá de parabéns. Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada. O fazendeiro tá de parabéns. Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada. O fazendeiro tá de parabéns. Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada. O fazendeiro tá de parabéns. O fazendeiro tá de parabéns. Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada. O fazendeiro tá de parabéns. Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada. Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada. Tem dois assuntos, sacimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada. O fazendeiro tá de parabéns. O fazendeiro tá de parabéns. Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada. O fazendeiro tá de parabéns. O fazendeiro tá de parabéns. Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada. E aí O fazendeiro tá de parabéns. O fazendeiro tá de parabéns. E aí